Estavas desde o início Estavas desde o início Pagaste o preço na cruz Meus erros pesaram em Teus ombros Me rendo a Ti Que posso dizer Que posso fazer Se não entregar-te, oh Deus O meu coração Na salvação caminho Teu Espírito vive em mim Declaro as Tuas promessas Me rendo a Ti Que posso dizer Que posso dizer Que posso fazer Se não entregar-te, oh Deus Se não entregar-te, oh Deus Meu coração Meu coração Meu coração Senhor Que posso dizer Que posso fazer Estarei Com mãos levantadas Pra Ti Louvar Pois Tu deste Tudo a mim Meu ser A Ti, oh Senhor Se rende O que sou É Teu Estarei Estarei Com mãos levantadas Pra Ti Pra Ti Louvar Pois Tu deste Louvar Tudo a mim Meu ser A Ti, oh Senhor Se rende O que sou É Teu Estarei Com mãos levantadas Pra Ti Louvar Pois Tu deste Louvar Pois Tu deste Tudo a mim Meu ser A Ti, oh Senhor Se rende O que sou É Teu Estarei Com mãos levantadas Pra Ti Louvar Pois Tu deste Tudo a mim Meu ser A Ti, oh Senhor Se rende O que sou É Teu Estarei Com mãos levantadas Pra Ti Louvar Pois Tu deste Tudo a mim Meu ser Meu ser A Ti, oh Senhor Se rende O que sou É Teu Que posso dizer Que posso dizer Que posso fazer Se não entregar-te, oh Deus O meu coração